Taca fogo nesse balão, hoje é sexta tem bailão E paz que não deu atenção, hoje é não E Ralf Treck, Mó Chavão, E30 com aquele som Ouvindo o PP da VS Inspiração E age lutas e de glória, mas agora é só vitória Deseja a todos caídos, só melhora E meditaram minha vitória, agora chegou a hora Então vou ali fazer o show da hora E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram Taca fogo nesse balão, hoje é sexta tem bailão E paz que não deu atenção, hoje é não E Ralf Treck, Mó Chavão, E30 com aquele som Ouvindo o PP da VS Inspiração E age lutas e de glória, mas agora é só vitória Deseja a todos caídos, só melhora E meditaram minha vitória, agora chegou a hora Então vou ali fazer o show da hora E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E cadilha é de maloca E as vagabunda choram E ae, neguinho, favelada original Favelada original Favelada original Favelada original Obrigado.